Música Saltita no meio do gol Deco Demora demais, o Rafael vai pra bola caminhando lentamente GOOOOOOOL Do Amazonas Mas o Rafael vai pra bola caminhando lentamente Autoriza, tá valendo O trem vai tocando, a bola com Thiago Félix Pro meio, Tássio recebeu, experimentou de longe Gabriel David, lá pra esquerda, olha a bola vindo pra área A chance do Amazonas, vai sair o goleiro Saiu o Potiguar, olha o lançamento pra direita Vai embora Suárez, tem liberdade, tem Juan caminhando pelo meio Ela vê o Juan, ela vê o Juan, ele passou O Amazonas chega A chance do Amazonas Quando o Diego vai no fundo, faz o cruzamento Olha o Soárez Tem o Franco passando aqui na direita A bola é pra ele, lá vai o Franco Lá vai o Franco Vai mandar o cruzamento Olha a cabeçada GOOOOOOOL Do Amazonas Tiago Félix ficou assistindo a essa bola cruzada Ela veio pra área Não deu, não achou nada Essa bola cruzou toda a frente do gol Veja aí na repetição como essa bola veio aqui com o Franco descendo pela direita Ele vai efetuar o cruzamento Joga pra área Vem pelo meio pras corações do goleiro Quando a pita pela última vez Inácio José de Almeida Pedro termina o jogo no zerão O Amazonas vence 2 a 0 E aí